Nós temos que respeitar também a velocidade do município, nós temos uma feira que está sendo transferida, então nós estamos um pouquinho ali acompanhando esse colocamento da feira e mais alguns aspectos de alguns trechos que em conjunto com a prefeitura nós estamos fazendo algumas adaptações. Tudo muito bom, muito bem, caminhou, agradecimento mais uma vez a todos e desejar um feliz 2015 a todos vocês. Um abraço. Obrigado ao secretário Piranquim Fernandes. Vamos ouvir agora, falando em nome dos parlamentares aqui presentes, palavras do deputado estadual Alencar Santana. Obrigado. Cumprimentar a todos, bom dia. Cumprimentar o governador Geraldo Alto. Dizer, governador, que esse terminal é importante para a cidade, sim como os demais que já foram entregues. Então a gente também agradece nesse sentido. Cumprimentar o nosso prefeito Almeida, que desde o início do seu governo tem priorizado o transporte, a mobilidade como política pública, tem trabalhado bastante e a cidade avançou e avançou muito nessa área. Prefeito, tenho certeza que vai ser uma das áreas mais grandes do seu governo. deputado Gilberto Nascimento, prefeito Abel, deputado Gileno, vereadores que eu vejo aqui, Geraldo Celestino e Gilvan. Mas, bom, o corredor, vou comentar o secretário Jurandir, parabenizar Jurandir, toda a equipe, Joaquim, por mais esse terminal. E o corredor cumpre uma função importantíssima em Guarulhos. É importante a gente destacar que ele tem um traçado no antigo trem das 11, o trem do Jaçanã, que vinha do Jaçanã e até o Cumbica, passando para o Vila Galvão, passando para o Vila Augusto, passando para o Grupo Uva. Praticamente esse corredor cumpre esse traçado. Essa primeira etapa, secretário, como o senhor disse, é importante, mas precisamos chegar a essa outra perna até do Curuvique, que é fundamental para a cidade chegar mais rápido ao metrú. Metrú do Curuvique, muita gente diariamente desloca da nossa município até lá. Lógico que demandamos, e o governo, o governador, o secretário, já sinalizar a construção do metrô também até a nossa cidade, no caso da linha 2, mas essa luta, para que a gente possa ter o corredor até o Curuvique, é fundamental. E esse corredor que já tem ciclovia, uma vitória também do município, feito do nosso prefeito Almeida, que contou com a sensibilidade do governo do estado, compromisso, e dizer também que nós já solicitamos ao governo da capital que faça também uma ciclovia desse trecho, pelo menos por enquanto, e que no futuro o corredor isso também seja garantido. Bom, governador, parabenizá-lo, o senhor e toda a equipe, acho que para nós, na cidade, é fundamental isso, assim como os demais investimentos em mobilidade, que o seu governo, a linha 3, que vai chegar até a cidade, que possa se estender também, e assim como sempre tão esperado o metrô. Obrigado e parabéns. Obrigado ao deputado Almeida Santana. Vamos ouvir agora o prefeito, aqui da nossa querida Guarulhos, Sebastião Almeida. Muito bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui o governador Geraldo Alckmin, e agradecer mais uma vez por uma obra tão importante como essa aqui, que é o corredor, esse corredor aqui da Marechal Humberto Castelo Branco, que está sendo executado, e já entrega aqui de mais esse terminal para a cidade de Guarulhos. Cumprimentar o secretário Jurandir Fernandes e agradecer também pelo entendimento, pela parceria que a gente buscou o tempo inteiro, onde tem um gargalo para resolver, vamos sentar e vamos construir junto a solução. E eu acho que nós só estamos aqui hoje dentro do mês do aniversário da cidade de Guarulhos, porque houve esse compromisso de ambas as partes de trabalhar cada vez mais buscando o bem da população. Cumprimentar o Joaquim, diretor-presidente da MGU, cumprimentar o deputado Samuel Alencar Santana, a pessoa dele saudar também o vereador Gileno, e a partir do ano que vem deputado também lá na Assembleia Legislativa. Cumprimentar o Atírio Vereira, nosso secretário de Transportes e Trânsito. Cumprimentar o meu querido prefeito Abel, da cidade de Arujá. O Abel sempre brinca comigo, porque dizem que Guarulhos pertence à grande Arujá. Mas estamos juntos aí, os dois, em defesa cada vez mais do alto Tietê. Cumprimentar também aqui o José Roberto, presidente da Guarupaz, e também o deputado federal eleito Gilberto Nascimento. Saudar aqui os vereadores Geraldo Celestino, Gilvan Passos, e o secretário João Darcio, que também é vereador eleito, e o meu secretário de Segurança. Cumprimentar todas as demais autoridades aqui presentes. Dizer que, para a cidade de Arujá, esse é um momento muito importante da entrega que faz esse terminal, porque mostra o compromisso e a sinergia que a gente tem trabalhado nesse tema da mobilidade nos últimos anos aqui dentro de Guarulhos. Governador, há seis anos atrás, não tinha um terminal de ônibus em Guarulhos. Seis anos. Faz pouco tempo. Não tinha um. Imagine uma cidade com 1.300.000 habitantes e a população dependia todinha de vir para o centro da cidade, não tinha o sistema de poder chegar a um terminal, desembarcar e ir para outra região. Então, era uma dificuldade. O município de Guarulhos deu o primeiro passo com a construção do terminal Pimentas, depois o terminal lá da região do São João, o terminal rodoviário e o terminal de ônibus também do Parque Secap, depois, junto com o Estado, mais esses outros terminais, terminal Taboão, terminal Secap e mais esse daqui. E, portanto, nós, em seis anos, saímos de zero terminal de ônibus e hoje já tem seis terminais em pleno funcionamento na cidade de Guarulhos. Eu acho que não há outro caminho, não há outra alternativa, se não investir muito na questão da mobilidade. Por isso que Guarulhos tem todo um plano de mobilidade urbana, que passa pelo alargamento da Papa João Paulo, da Monteiro Lobato, da Juscelino Kubitschek, da Santos Dumont. Obras que serão fundamentais e ainda faltam pelo município a construção de mais um terminal de ônibus do bom sucesso. E assim nós vamos completando esse mapa dos terminais de ônibus na cidade, facilitando a vida das pessoas. E o terminal de ônibus, ele tem, na minha opinião, acho que a maior vantagem é o respeito ao usuário do transporte público na cidade. Precisou descer no terminal, poder tomar um café, poder ir a um banheiro, num dia de chuva ficar protegido. Esse terminal aqui, quero parabenizar a arquitetura que foi elaborada aqui, porque deixou um terminal bem arejado, com bastante ventilação e iluminação. Isso é muito importante também, algo bonito para o nosso município. E cumprimentar, porque a preservação histórica que foi feita aqui, deixando ali os restos ainda dos antigos fornos que tinham aqui na região de Guarulhos, que Guarulhos, a área da cerâmica, durante um bom tempo, boa parte do que foi construído em São Paulo, as cerâmicas eram em Guarulhos. Aqui se produziam os tijolos e daqui se construíam muitos prédios também na cidade de São Paulo. E eu fiquei muito feliz de encontrar aqui que, durante as obras, foi preservado esse pedaço da história da nossa cidade. Naquela época cumpriu um papel importante e agora esse outro papel importante aqui, que é um terminal de ônibus, dando conforto, segurança e valorizando cada vez mais a vida do cidadão. Parabéns, governador Geraldo Alckmin. E quem está ganhando é a cidade de Guarulhos mais uma vez. Obrigado. Agradecemos ao prefeito Almeida e toda a equipe da prefeitura aqui de Guarulhos. Vamos ouvir agora, encerrando os pronunciamentos, palavras do governador Geraldo Alckmin. Bom dia a todos e a todos. Eu quero agradecer ao nosso prefeito, anfitrião Sebastião Almeida, secretário de Estado do transporte metropolitano, Jurentino Fernandes, deputado federal eleito, Gilberto Nascimento, deputado estadual Alencar Santana, deputado estadual eleito, vereador Gileno, como quem quero saudar aqui todos os vereadores aqui presentes, prefeito Guilherme Já, Fabio Marini, presidente da MTU, Joaquim Lopes, Alexandre Penteado Filho, secretário de Estado de Antigestão Pública, Artílio Pereira, secretário de Transporte e Trânsito de Guarulhos, saudando aqui todos os secretários municipais, Eduardo Capobian, presidente da Constitutora, representando aqui o consórcio Ferreira Guedes Paraguai, José Roberto Dias Peque, presidente do consórcio InterNorte, responsável pela operação aqui do terminal, Douglas Gimatti, presidente do conségio Jassanã, Manel Messias Duque, funcionário da empresa, não me quero abraçar aqui todos os colaboradores, trabalhadores dessa grande obra aqui para Guarulhos, Sônia, meu filho, major Gasparini, amigas e amigos. É uma grande alegria estar nos entregando o terceiro terminal, entregamos o terminal Itabuão, o terminal Secap e agora o terminal Vila Galvão. Entregamos o corredor exclusivo de ônibus de Itabuão até Secap, como disse o juradil, 3,7 quilômetros, e até Abina nós entregaremos o corredor de Secap até a Vila Galvão, dá mais de 13 quilômetros. Nós vamos ter, então, 16 quilômetros de corredores exclusivos e os três terminais. E estamos na fase de licenciamento ambiental, conclusão do projeto, para a licitação, para nós chegarmos ao metrô do Curubi. Então, uma ligação estratégica, Guarulhos, São Paulo, Guarulhos, como disse aqui o prefeito Almeida, há 1 milhão e 300 mil habitantes, a segunda maior cidade do estado, fora da capital, a maior cidade de São Paulo, e a região metropolitana de São Paulo. 22 milhões de pessoas. Nós somos a terceira maior metrópole do mundo, só atrás da grande Tóquio, que tem 30 milhões, e de Mumbai, na Índia, que tem 26. A terceira é a região metropolitana de São Paulo. Então, todo um empenho na mobilidade urbana, e especialmente no transporte coletivo, de alta capacidade e qualidade para a população. Nós temos três grandes investimentos aqui, pneu, o corredor de ônibus, corredor exclusivo, chegando até o metrô. Nós vamos ter uma estação nova em Secato, e outra estação dentro do aeroporto de Cumbica, aqui em Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina. E a terceira, o metrô, com a nova linha, a linha 2, saindo lá de Vila Prudente e vindo até o shopping internacional. Está em pleno andamento, todas as obras, e o corredor de ônibus. Estamos entregando hoje o terceiro terminal e acelerando as obras aí para entregar o corredor, também concluído até o mês de abril. E aqui foi bem lembrado, com respeito ao meio ambiente e com respeito à história. Interessante ver ali as indústrias cerâmicas, aqui na região, que foram aqueles que construíram a grande São Paulo. Daqui saiu a base da construção desta, que é uma das grandes cidades do mundo, que é a cidade de São Paulo, e Guarulhos, a maior cidade do estado. Isso antes da Primeira Guerra Mundial, em 1913, em 1914. Então, apresentou a história, o meio ambiente e o principal, a qualidade de vida da nossa população. Nós estamos hoje com um investimento recorde em metrô e trem, sobre trilhos, 103 quilômetros de obra. Talvez só na China haja um investimento maior em metrô e trem, BLT e monotrilho. Então, em benefício da população. Agradecer aqui ao Jurandir Fernandes pelo grande trabalho, é um momento histórico da Secretaria de Transporte Metropolitano. O Joaquim, que comanda a nossa IMTU, que abraçava aqui toda a equipe da IMTU. Os nossos deputados, o deputado federal Gilberto Nascimento, que está nessa fase de Lula de Mel, que foi eleito, mas ainda não estou a posse de entrar na área. E abraçar o Gilberto em uma grande votação. Parabéns, muito merecida. Gilberto Nascimento. O Alencar, que foi eleito deputado aqui em Guarulhos, da região, do Estado. O Gileno, é do Gileno. Está aqui do lado. O Gileno também foi eleito e é o deputado estadual, que vai representar a cidade e a região. Agradecer os nossos vereadores. Quatro estandores. Quatro estandores. Cidade grande é assim. Vida, Moia, Gava, que se cuide, né? Agradecer os nossos vereadores. O que está aqui? O Gilvã. O que é Gilvã? O Gilvã. Quem mais? O meu xará. O Geraldo já foi. Tem um vereador, o meu xará, que é o Geraldo. E o pai dele é Geraldo. Ele é Geraldo, filho. Então, eu, em casa, meu pai era Geraldo. Eu sou Geraldo, filho. E meu filho é Geraldo, neto. Aí ele teve gêmeos. E eu ali na expectativa do Geraldo, né? Para continuar a dinastia. Mas ele rompeu. Aí eu fiquei meio triste. Aí a minha filha teve uma menina. E começou uma discussão de nome. Ela tava um dão, não? Eu soltei lá. Por que não, Geraldo? Muito bacana. Grande abraço. Palavras do governador Geraldo Alckmin. Encerramos todos os lançamentos. Nós agora teremos o descerramento da placa inaugural. Vou convidar aqui o governador, o prefeito Almeida, o secretário Jirandir, o Joaquim Lopes, da MTU, o Alencar Santana, o Juliano Cascimento, o Gileno, demais autoridades, representantes aqui da construtora. Vamos ao descerramento da placa inaugural do nosso Terminal Metropolitano aqui da Vila Galvão. Inaugurado oficialmente o Terminal Metropolitano aqui de Vila Galvão, da ELTU. Novamente, parabenizamos a todos, parabenizamos aqui também a cidade de Guarulhos. A seguir nós teremos a coletiva de imprensa aqui, a frente do copo. Continue conosco. Bom dia a todos. O nosso muito obrigado. Está encerrado esta cerimã. Obrigado.